E aí Nossa, essa daí foi bonita hein rapaziada E aí, o que é tudo bom, meu nome é Swigur, e bem-vindo para o Gaming Curios, onde você pode encontrar os melhores vídeos de Wild Rift no YouTube. Em hoje's vídeo, nós temos alguns dos mais insano-calculados que já foi gravado em Wild Rift, então, se inscreva no like e vamos lá para o próximo vídeo. No um ever expecto o Hidden Bush Kaisa. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. A part of me feels kind of bad for this Katarina. E aí 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 Huge props to this Jani. You gotta love seeing the ultimate used in an aggressive way. Pipate, Jacopo, eu faço um ultiflash. Almost dead? No problem. Retreat, recharge, and re-engage. Artık yaşayamıyor muyum? Piç oldu ha adam. Hadi oğlum. Çok güzel be. Çok güzel be. Iまたáficoע Christian fancamp. Tô jogando muito filho! Pio ua na... Meu deus! Dessa botlane, né? Que é essa cura de novo, gente. Dessa botlane, não tem problema. Olha só, vai ser viciada. Olha só, o confit pode cair, mas já voltou. Tudo nada, fez o que deu a chance. O botlane já entrou na luta. Rapidamente veio o ultimate da Camila. Tentou em total, mas o momento é um abate em cima da via com o test. A Camila está confiando. Se você está jogando, ok? Se isso não é o que a prática foi criada por, eu não sei o que é o ponto. A Camila está jogando, né? A Camila está jogando, né? A CIDADE NO BRASIL Did Rengar just get out-jungled by his Seraphine? Yes. Yes, he did. Hello there. Hello there. This Zed didn't stand a chance. Fight! 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 Fight!